Veja neste sábado a grande final do campeonato guanambiense, com cobertura completa da TV SBB direto do estádio 2 de julho. Não perca este confronto entre Bira e Si e Mutanense para saber quem será o grande campeão e levará a taça para casa. Futebol de qualidade aqui na TV SBB.